Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou esses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa A festa é de fênise, fênise é, a festa é sua, hoje a festa é nossa A festa é de fênise